Olá, estamos aqui na nossa décima terceira aula de um curso de 12 aulas, né? É brincadeira, na verdade é um contato final que estamos fazendo, porque durante essa caminhada de 72 dias, 72 meditações, 12 aulas, o quanto que nós aprendemos juntos, o quanto que a gente não nos envolveu juntos foi realmente muito especial, tão especial que a gente formou um grupo realmente conectado, realmente ligado ao desenvolvimento espiritual, consegue entender que isso tem que ser uma prioridade na vida, não pode ser um hobby, uma coisa de lá, tem que ser prioridade total. Exatamente por isso, pelo ânimo de tantas pessoas, a gente vai dar uma grande continuidade a esse projeto. Então, conforme eu mandei um e-mail para vocês, nós vamos ter, a partir de agora, dia 28, encerrando o curso, dia 29 até o dia 7 de janeiro, são 40 dias, 40 é muito significativo para o cabalista, na Torá, muitos eventos envolvendo o 40, para a gente poder refletir, para a gente poder colocar em prática esse novo ser que surgiu a partir de tantas transformações diárias, e recomendo nesse período que você não fique completamente desconectado. Então, a gente já recomendou também no e-mail o nosso livro Pocket, as 10 leis da realização, na última página, tem uma oração da realização, é muito legal você poder fazer isso todo dia, uma ou duas vezes, porque ela traz uma consciência muito grande, não é uma oração de vou pedir isso para Deus, vou pedir aquilo, me resolve aquilo, é uma oração de luz, de entendimento, de consciência. Também, meditar na tabela do CT do nome de Deus todos os dias, tem três nossos livros, tem essa tabela, tem também no site, então, seria muito bom você fazer todos os dias, não falei quase todos os dias, igual o nosso curso, todo dia, oração da realização, os nomes de Deus, e também se manter lendo coisas relacionadas a Kabbalah, o caminho espiritual, porque isso também ajuda muito, né, a gente está em conexão. No dia 8 de janeiro, nós vamos começar o nosso novo curso do nome de Deus, vai ser o mesmo curso de novo, uma reedição, seria legal que todos nós fizerem, tem que se inscrever de novo, inclusive, né, por quê? Porque para aqueles que já fizeram, é uma forma de aprimorar, fazer com outra cabeça agora, fazer agora com outra conexão, para quem fez mais ou menos, é hora de fazer perfeito, é hora de indicar pessoas também, amigos, familiares, pessoas que têm um livro, para poder realmente aproveitar, né, entrar no nosso grupo definitivamente, depois não vai ter outra oportunidade, ano que vem, depois vai dar a sequência, esse curso vai de 8 de janeiro até, a gente vai estar na internet, né, até o dia 20 de março, depois a gente vai ter 10 dias, vai começar um curso de árvore da vida, vai ser muito interessante, também vai ter explicação de árvore da vida e também vai ter meditações e aprimoramentos diários, que coincide com o período chamado homem, não acaba lá da libertação do Egito, uma libertação total, ou seja, a gente tem um projeto muito grande, depois do curso de árvore da vida, a gente tem um projeto de iniciação geral, que a gente vai ter inclusive, né, colocação de lã vermelha para todos os alunos online também. Então é isso que estou aqui para dizer isso para vocês, que a ideia é se manter em contato todos os dias, mesmo, para sempre, porque a gente não pode perder essa conexão, faz bem para a gente e vai continuar. E lembrando sempre que isso tem que ser uma prioridade, se não for uma prioridade, realmente vai acabar se desgastando, vai acabar perdendo a permanência, é isso que faz a diferença. Agradecer muito a vocês toda essa caminhada que a gente teve junto, fico muito feliz, é muito mais importante qualquer gratificação material, é a gente ter a alma das pessoas conectada, a emoção das pessoas se expressando, isso realmente é muito especial, o nosso trabalho é nessa função. E, para acabar, né, como sempre, força! E, para acabar, né, como sempre, força!